Bom de papo tá no ar, o Rocine manda ver Fabio Flores não se aguenta, o peitorinho brincare E no seu CPI, brothers, entrevista alto astral Esse é o Bom de Papo, um programa bem legal É bom de papo, bom de papo Entrevistas alto astral É bom de papo, bom de papo Com Rocine bem legal É bom de papo, bom de papo E com vocês, Rocine Macedo Sou eu, boa tarde, muito obrigado a você pela audiência Começa mais um Bom de Papo aqui na TV Tribuna SBT Gostaria de te agradecer pela audiência Coladinho no ronda geral de segunda a sexta Você tem um compromisso comigo, também com o Fábio Flores Boa tarde, Rocine Boa tarde você, amigo de casa Especialmente você que é locutor de carro de pamonha Alô, dona Letícia Locutor de carro de pamonha A pamonha tá uma delícia Pamonha, pamonha, pamonha Também, Toninho Sou eu, Bessatio O boneco mais bonito do Brasil Ô tio, você roubou meu texto duas vezes hoje Quando o Fábio Flores se apresentou Você falou, sou eu, esse texto é meu Ah, é verdade, tá certo Também, CP e Brothers Beleza, Rocine Tudo bem, CP? Beleza, galera Marco, CP? Também o Tite Olá, Rocine, eu tô bem hoje Ah, é? É isso, muito bem Por quê? Tô feliz Mas por que você tá feliz? Você tá feliz todo dia, pô? A felicidade faz parte da minha vida Hoje ele tá um rapaz alegre Também Raimundão Boa tarde, Rocine Boa tarde Chegou a hora do Pensamentos do Raimundão Qual é o pensamento de hoje, Raimundão? Rocine Pensamento de hoje é pra refletir bastante, sabe? Já estou refletindo Eu cheguei aqui hoje Topei uma coisa estranha Achei uma coisa estranha aqui hoje O quê, Raimundão? Marco, CP Por isso essa coisa estranha O pai tá te zoando, CP Caramba, B Por isso essa coisa estranha Por isso que envenenaram o sapo No intervalo Mas é, o programa é nessa descontração Todos os dias, você sabe E hoje a gente vai tratar de um assunto Que muito interessa a você que tá em casa Hoje a gente só escuta falar de crise E todo mundo fala em crise, é crise pra lá, é crise pra cá Vocês estão dando publicidade à crise, gente Vamos acabar com isso Por isso que a gente trouxe hoje Um especialista em marketing publicitário Pra gente acabar com essa história De fazer propaganda da crise Vamos acabar com isso E aí eu lembrei de uma história Que eu até já declamei aqui nesse programa Mas eu não poderia deixar de declamar novamente Que é o Marketing Nordestino É uma poesia de cordel da minha autoria Junto com o Tony dos Coros A gente fez essa poesia pra homenagear Todos os marqueteiros do Brasil E a poesia começa mais ou menos assim O marketing foi inventado por um homem do Nordeste Que apesar de não ter estudado Sempre foi um cava da peste Inteligente e desenrolado Fabricou prego no Sudeste Numa cidade religiosa Começou a fabricação Era muito bom de prosa Vendia toda a produção Andava loja por loja Fazendo a divulgação Por ter o nome de Adonias E pra venda reforçar Pensou em botar um dia Seu nome pra divulgar Pregos Adonia O melhor prego que há As vendas foram crescendo E Adonias se empolgando O povo todo vendo E ele só inventando Um dia Padre Heleno Ia na rua passando Quando avistou um hortidó Com Jesus pregado na cruz E ainda pra ser pior Debaixo dos pés de Jesus Uma frase que dava dó Pregos Adonia Dois mil anos de garantia O padre ficou irado Passou um sermão em Adonia Chamou de cabra safada Disse que ele não podia A imagem de Jesus ter usado Aí no outro dia O hortidó tava mudado Tem a imagem de Jesus Com o braço pregado E a outra mão solta da cruz Acenando para o lado E essa frase nos pede Jesus Adivinha minha filha Em qual mão foi usada O prego Adonia O padre chamou o bispo Foram os dois passar o sermão Adonia ouviu calado E jurou compreensão Chamaram até o delegado Para reforçar o carão Foi outra vez mudado O danado do alto idó Porém Jesus não foi usado Pois a cruz estava só Mas tinha uma frase de lado Com as letras bem maiores Se o prego fosse Adonia O cabra não fugia Então vamos Chamar o nosso Bom de papo de hoje O publicitário Especialista em marketing Rimaldo Sá Meu amigo Rimaldo Que honra Que prazer tê-lo aqui No nosso programa Bom de papo A gente já Se conhece há muito tempo Somos amigos pessoais E eu sou muito admirador Do seu trabalho Da sua agência De todos os seus Colegas De todas as pessoas Que trabalham com você lá E eu gostaria de te perguntar Justamente isso Que eu acabei de falar aqui O marketing Foi inventado no Nordeste Não né? Não foi Mas poderia ser Poderia ser Porque lá a gente tem Aula de marketing sempre Visitando as praias de lá Aqueles vendedores Fazem sempre a gente rir A gente vai passar Alguns vídeos Inclusive hoje aqui Sobre isso Porque tem uns caras Que tem umas sacadas Do negócio Eles conseguem envolver Com humor Brincar bastante Isso é muito legal Rimaldo Agora vamos falar sério mesmo A gente está passando Um momento No Brasil difícil Alguns países Do mundo Passam por esse problema E aqui no Brasil A gente chama de crise Mas Estão dando Muita publicidade A crise Estão falando demais De isso A propaganda é gratuita O governo Não precisa nem investir Em comercial Falando Estamos em crise As pessoas falam Naturalmente É o boca a boca A fofoca Que é a maior propaganda Que é a maior propaganda Que existe Exatamente Como é que faz Para não falar de crise As pessoas têm que ter Uma autoestima elevada E como é que é isso? Esse é um momento De muitas oportunidades Porque de fato Há uma crise Mais psicológica Do que qualquer outra coisa E isso faz com que O consumidor Comece a segurar Alguns tipos de investimento Fica receoso Na hora de tomar Algumas decisões E tudo fica muito Mais complexo E aí vem um desafio Para o profissional De comunicação É a hora que a criatividade Tem que aparecer É a hora que de fato O marketing tem que fazer A diferença E tem muitos Empresários inclusive Que acham que Não é um momento Para anunciar Eu acho que é o contrário Você concorda comigo? Você acha que também é o contrário? Fazendo um comparativo Com os Estados Unidos Toda vez que há Crise lá É o momento em que Se aumenta mais O investimento E aqui Já algumas vezes Que a crise acontece A primeira a ser cortada É a publicidade O empresário brasileiro Ele é o contrário É o momento que Na crise Eu fico queladinho É pior Porque as pessoas Esquecem dele mesmo É a hora que você Mais precisa dessa ferramenta Porque o marketing A publicidade Ela regula a demanda Ela gera a demanda Então o que a gente Tem que fazer Num momento como esse? Entender o consumidor É claro que as decisões Elas precisam ser Muito mais criteriosas Mas é a hora de fazer De ser o mais estratégico possível E a gente vê Muito na propaganda também Propagandas enganosas Muita gente que Faz publicidade E não entrega o produto Que está propagando Ali naquele momento Acontece muito isso De vez em quando A gente vê um comercial Não vou citar aqui Para evitar qualquer tipo De problema Mas eu te pergunto Político por exemplo Deveria ser processado Por propaganda enganosa? Isso é um fato Hoje é uma discussão Muito grande Os marqueteiros O termo marqueteiro É sempre tratado De uma maneira pejorativa Porque ao invés de ser entendido A gente briga muito Para que não Nem se use esse termo Porque de uma maneira geral Eles confundem um pouco Essa questão da estratégia De entender O consumidor E criar a persuasão Como algo Que na verdade Está enganando Só que hoje A gente vive um momento Muito interessante Rocine A gente vive uma época De muita verdade É fundamental Para a gente Nesse momento Com a entrada da internet O que a gente vê Você vê As pessoas agora Elas têm opinião Elas vão para lá Antigamente você fazia Um trabalho Que a gente falava Da mídia de massa A gente falava E não tinha retorno Esses canais Por mais que mandassem Carta Coisa do tipo Ele não era Essa avalanche Que é hoje Então a gente deu voz Para o consumidor E aí você passa a trocar Então o que acontece hoje Essa propaganda enganosa Ela é banida E quando a gente vai Para o político Eles vivem o mesmo desafio A sociedade começa A ser reinventada A gente está vivendo isso hoje A própria presidente Dilma Que fez uma propaganda Eleitoral Prometendo que não ia ter crise Que não ia ter isso Que não ia ter aquilo E logo depois Agora Assim que ela sumiu Dia primeiro Começou a crise A falar de crise Ela mesma fala O tempo todo disso E a gente vê Que se parte da presidente Parte dos outros candidatos Que se candidatarem Se elegeram Que prometeram coisas Que eles não podem cumprir Infelizmente Fizeram propaganda enganosa E vivem com dificuldade Porque a partir de agora O que a gente começa a ver É que eles precisam responder isso E aí Como é que se posiciona isso Com a internet Com a rede social O tempo todo Uma cobrança da população Isso é com o produto Isso é com o político É com qualquer coisa Que use essas técnicas De marketing De persuasão Vamos fazer o seguinte A gente está encerrando esse bloco A gente vai na charadinha Do Toninho Daqui a pouco A gente vai falar mais Sobre o assunto De marketing publicitário Nesse momento de crise Para acabar com essa história De crise O Bom de Papo Está trazendo para você O Rimaldo Sá Vamos na charadinha do Toninho Toda criança espera Toda criança adora Charadinha do Toninho Se souber Conta agora Em cima do marketing Por que que o louco Tomou banho Com o chuveiro desligado A gente vai saber Daqui a pouquinho Aqui no Bom de Papo Vamos ali Voltamos já já Com CPI Brothers Está na luta No corre-corre No dia a dia Marmita é fria Mas se precisa E trabalhar E essa rotina Em toda firma Começa às sete da manhã Trabalhador 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 brasileiro Trabalhador Legal, de volta aqui No Bom de Papo E hoje o Bom de Papo O Rimaldo Sá Publicitário Especialista em marketing A gente está falando hoje De como você usar A publicidade E o marketing Para evitar De estar fofocando Sobre a crise Porque acho que É uma fofoca Desnecessária Vamos primeiro Na resposta Da charadinha do Toninho Vamos lá Toninho Por que que o louco Tomou banho Com o chuveiro desligado Por quê? Porque a propaganda Dizia que era Shampoo para cabelo seco Foi boa essa? Então vamos aplaudir Obrigado, obrigado Obrigado O jurado é o CPI O CPI é quem dá nota Valeu, obrigadão CPI Tamo junto Olha, você não perca Nesta sexta-feira O Tonho dos Coros No Camburi Laude Toda sexta-feira Ele está fazendo um show lá Vai acabar Rapidinho Está acabando Está super lotado Reserva a sua mesa O telefone está aqui embaixo O show Bom dia em pro riso Você vai rir demais Lá com o Tonho dos Coros Está certo? É só você ligar E reservar a sua mesa E assistir o show Dar uma desespressada Muito legal Com vocês Suas famílias E seus amigos Está bom? Irmão, vamos voltar Aqui no nosso assunto E a gente estava falando Aqui de Propaganda E aí Você acha que o humor É uma ferramenta bacana Para poder Atingir o público Com um comercial Mais direto E chama a atenção? Sem dúvida A gente tem Algumas marcas Que já são tradicionais Usam o humor De maneira tradicional Você reconhece Havaiana Havaiana As bebidas Cervejas Que a gente Não quero citar aqui Mas Várias cervejas Ah, verão Tem a do verão Pegou nesse verão Agora, né? Pegou Tanto é que Continuaram Mesmo acabando o verão Vamos dar continuidade Porque foi uma coisa Muito legal Uma sacada Muito boa O que é? A gente sempre tem Que ter clareza Da definição Do que é marketing As pessoas confundem Muito o que é isso Basicamente é você Voltar a empresa O seu negócio Para o mercado E como é que isso Se faz assim Sempre É entender A necessidade do cliente E ir buscar uma estratégia Para atendê-la Então quando você Usa o humor O humor é uma técnica Porque você primeiro Tem que chamar a atenção Do consumidor E depois você tem que Criar uma relação Que você consiga Estabelecer uma conversa Com ele Só assim você Efetivamente consegue vender Então você cria uma barreira O humor Ele traz essa coisa Emocional Quem não gosta De estar vivendo Um momento desse Vamos fazer o seguinte Vamos mostrar um exemplo Disso De um vídeo De um vendedor De amendoim Olha como você tem O que aprender Com um vendedor de amendoim Lá no Nordeste Olha Vamos ver esse vídeo Castanha, camarão O vendedor de amendoim Torrado, cozido Tem um light, tight Engordight Esmagre light Esse tight E o beauty night Fazer assim na liquidação Kit completo Promoção fantástica Tudo por 10 o kit Levando o kit Ganha um abadá O abadá é grátis Não paga não Hoje é promoção Aí eu vendo barato Porque eu posso Papai é o dono Do seu sócio Hoje é queima É queima sem fogo E venda sem lucro Pode ser à vista Ou no cartão Esse valor Pode ser parcelado Se não tiver o Mastercard Trabalhamos com o Pregocard Chechocard Vive Liso E o América Esquece Dividimos em 3 vezes 30, 60, 90 segundos Para apagar São projeções suaves Trabalhamos com o Sheck também Sheck Xuxa Sheck Peixe Sheck Olodum Sheck Mocinha Para quem não conhece Sheck Xuxa Beijinho, beijinho Tchau, tchau Sheck Olodum Avisa lá que eu vou chegar mais tarde Sheck Mocinha Bota agora não Bota amanhã Tá com oito cedo Sheck Roberto Miranda Foi com Deus Sheck Sorriso Maroto Já era E tem a semelhança da mulher Para o Sheck Porque a mulher casada É o Sheck nominal Para retirar Só com a assinatura própria do dono Mulher bonita É o Sheck especial Para conseguir Tem que ter o dinheiro E mulher feia É o Sheck sem fundo O cara recebe Porque hoje A gerência agradece Quem gostou Bate palmas Não é o propaganda Mas é o propaganda Do negócio dele Sem dúvida Ele humildemente criou Aquele texto ali Que ele fala Se você for ver outros vídeos dele Na internet Você vai ver que Tem o mesmo texto Ele criou um texto E ele vai falando aquilo Para os clientes E vai vendendo Boas promoções Ele sabe fazer Boas promoções O Irmão De uma curiosidade Tinha um tipo de propaganda Sempre fala o seguinte Compre um e leve três Mas às vezes você não consegue usar nenhum Sabe Você não precisa de um mês Sabe Esse negócio Essas promoções que vão empurrando O pessoal mais produtos O público já começou A A desmascarar Essa estratégia É Não é uma questão De desmascarar O que a gente vê De uma maneira geral Isso São técnicas De ponto de venda A pessoa está ali No momento de comprar E você cria Um arquifício Para vender mais Você está no momento Aquele é o momento chave Para se vender Então rola ainda Rola Sem dúvida São estratégias Para o ponto de venda Minha mãe sempre procura Essas promoções Sobretudo quando tem corega Corega? Aí chegar em casa Ela me dá um tiro na cara Eu vou mandar a sua mãe Lá na certa Se você toma vergonha Gasta um dinheiro Com a velha Para ela fazer um implante Dessas pererecas dela Pelo amor de Deus Botar duas chapas Você está de sacanagem Com o Edeutruto? Edeutruto tem que botar Duas chapas lá Bacana Mas aquela fixa Lá na certa Odontologia Agora Irmão A gente Como a gente falou No início do programa A gente está vendo Muitas pessoas Comentarem Falarem da crise E isso cara Se torna Uma propaganda Gratuita Como a gente falou Também no início Eu queria que você Me dissesse o seguinte Por que as pessoas Gostam mais Da desgraça Do que da graça Porque se você for Vamos dizer Que a gente estivesse Passando um momento Maravilhoso As pessoas não ficavam Chegavam Dizem Ah bom dia Estou bem Estou feliz A maioria das pessoas Não fazem isso Mas elas fazem questão De chegar e encontrar É bom dia Hoje não foi legal O meu dia Ontem não foi legal Por isso que eu estou triste Quer dizer Elas preferem Se fazer de coitadinho Do que Mostrarem que estão felizes Por que isso? É Rocine A gente tem Sempre que olhar Pelos dois lados Isso é muito do perfil Da ideia de Que a desgraça Vem demais E se fazer De vítima Num momento como esse Mas na hora que você Está à frente De um negócio Na hora que você Tem que Se você tem uma equipe Você vive um momento Como esse Você não pode adotar Uma atitude como essa Tem a sobrevivência Do seu negócio Que está ali Então você tem que usar Os artifícios As armas que você tem Você tem que ser Mais do que nunca Estratégico Você não pode entrar Nesse tipo de atitude Porque senão você está Jogando contra você mesmo E na hora de fazer Qualquer tipo de investimento Tem um pouco menos De recurso Está um pouco mais apreensivo Mas é a hora De ser criativo É a hora de desenvolver Estratégias mais inteligentes Se antigamente Se você investir Numa campanha maior Agora você tem que Pensa mais Discute mais Mas é a hora De você botar Essa campanha na rua É a hora Inclusive Vamos dizer assim Que você vai estar Sozinho no mercado Sozinho no mercado Já que os teus concorrentes Não querem investir Você vai lá e investe Você aparece muito mais Você tem mais desconto Para poder Tem um provérbio espanhol Que acabou ficando célebre Porque o Lisango Anais O grande publicitário Fala muito Enquanto alguns choram Eu vendo lenço É a hora De vender lenço É verdade É isso aí É aquele negócio Da crise Tem que criar Não é isso? Tem que criar Tira o S da crise Fica cri Não vale lembrar Outro dia A gente estava gravando Nas ruas Lá de Laranjeiras E a gente estava lá O cara estava vendendo Lanterna Estava vendendo lanterna Óculos de sol Os negócios assim Começou a cair a chuva O cara tirou De dentro da caixa Uns 30 guarda-chuva Começou a vender 10 reais 10 reais 10 reais E começou a passar O cara adaptou A estratégia dele Para a condição atmosférica Naquele momento Naquele momento A gente nem viu Que ele tinha guarda-chuva Do nada Ele saiu com guarda-chuva lá Mas na hora Ele começou a pingar A gente estava gravando Do lado Do nada Ele pegou aquele negócio Eu digo Olha que cara estratégico E de onde era o cidadão? Nordeste Olha só O povo do Nordeste Acho que por conta Dos sofrimentos Os caras começam A fazer Ele tem um diferencial É uma coisa diferente Realmente O pessoal do Nordeste Vai falar água Rapaz A gente estava passando o som Passando o som Montando o som num bar Os caras chegaram Para bater a caixa de cerveja Raimundo largou tudo Foi bater caixa Lá com os caras Vamos fazer o seguinte Vamos no intervalo Daqui a pouquinho Ah não Tem o O bonde em pro riso Com o Tonho dos Coros Vamos ver o que aconteceu Com o bonde em pro riso E o Tonho dos Coros No em pro riso Chegou uma cantora Olha Lenice Lenice né Lenice tem voz bonita Canta aí Lenice Qual a música você vai cantar Zaqueu Eita Como Zaqueu Essa música é Essa música é bonita Canta aí Vai Como Zaqueu Eu quero subir O mais alto Que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção Para mim Eu preciso de ti Senhor Eu preciso de ti Oh Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Largo tudo pra te seguir Aê Isso aí é que é exemplo O cara vai lá na rua E faz um improviso Um improviso com o Tonho dos Coros E tá tudo certo Se você quiser O Tonho dos Coros Tá toda terça-feira Gravando Ou em Laranjeiras Ou em Campo Grande Nas duas praças lá É só você entrar No nosso Facebook Tá aí embaixo Você vai saber onde é Que o Tonho dos Coros Vai estar gravando lá E você vai mostrar o seu talento Tá bom Vamos no comercial rapidinho Daqui a pouquinho a gente volta Aqui no Bom de Papo Com o Rimaldo Sá Que tá maravilhoso o papo Sobre marketing Publicitário Está faltando emprego No planeta do placar Um velho calção de banho Um dia pra vai de arrumar Que não tem tamanho Um arco-íris no ar Legal, de volta no Bom de Papo E hoje o Bom de Papo O Rimaldo Sá É um marketing publicitário A especialidade desse cara É estar com a gente Hoje aqui no Bom de Papo Rimaldo CP e Brothers Fazem muito dingo também Caprichados É Eles fazem uns dingos maravilhosos Você vê a abertura Do nosso programa Foi eles que fizeram Excelente Tem o dingo aí Do Tonho Da Piazza também Tem da pizzaria Piazza Que eles fizeram Tem vários outros dingos aí Outros aí Galera Da farmácia da praça Lá de Nova Rosa Da Penha Sucesso absoluto Muita coisa legal Que eles fizeram E assim O dingo também É uma coisa bacana Pra publicidade Sem dúvida Mais uma vez O que a gente disputa sempre A gente disputa um espaço Na cabeça do consumidor E o dingo gruda O dingo gruda É uma forma de você Interagir com a marca Da pessoa cantar E ela registrar aquilo A gente chega na rua Tá gravando Eu e o Fábio De vez em quando Bão de Papo Bão de Papo As pessoas chegam Cantando pra gente Cara Acho legal demais E eu lembrei agora Inclusive da tribuna Aqui da casa Juntos a todo momento Ligados pelo coração Alessandra Rangel E composição sua, né? Não, assim Gravamos, né? Gravamos no estúdio Mas junto com a Alessandra E é aqui da tribuna É legal, bacana A gente tá sempre aí Excelente E o menino também Tão fazendo Junto com o diretor Do nosso programa Tão fazendo clipes Aí já é o marketing Publicitário Dos cantores, né? Cantoras e bandas Que querem lançar clipes Aí e tal A galera faz também Inclusive tá querendo gravar Tá querendo, né? Nessa crise Mostrar o seu trabalho A gente tá com um preço Muito bacana Vem gravar o seu clipe Direção do Augusto Sodré Um cara super respeitado Do nosso programa aqui Excelente Porque hoje em dia Ninguém vende mais CD CD não é mais o produto O produto do artista É o clipe dele No YouTube O clipe no YouTube, é O YouTube é uma grande Ferramenta, né, irmão? Pra tudo, né? É, sem dúvida É, o Facebook, o YouTube As redes sociais, né? De uma maneira geral, né? É a possibilidade do diálogo, né? De você interagir De você trocar De conversar E uma coisa importante Que você estava me falando aqui Em off É as pesquisas Que a tua empresa Por exemplo, né? A Prosper faz Pra poder Junto Fazer um planejamento Junto com o cliente Especialmente a Buzzman Que é uma das empresas Do grupo De fazer essas análises Na internet O que acontece hoje, Rocine Que é historicamente O que é o marketing? É você entender o cliente Pra conseguir desenvolver Uma estratégia Pra atendê-lo Atender a necessidade dele Então, num momento como esse É fundamental Que a gente consiga Desenvolver uma estratégia Certeira E pra isso Essa primeira etapa De entender o cliente Com pesquisa Entender o cliente Tentando discutir O seu hábito Conversar com ele Ela é fundamental Porque o tiro Num momento como esse Ele realmente Tem que ser certeiro É a hora da estratégia Ser muito bem definida De pensar Mas acima de tudo Agir Não adianta só planejar Num momento como esse É a hora de botar O bloco na rua Então já que você falou disso Eu vou até fazer um Puxar o saco aqui Do Bom de Papo Você que quer planejar Inclusive anunciar em TV Meu amigo Pega mais tempo não Porque o Bom de Papo Acabou de sair Nova pesquisa aí A gente já tem Mais audiência Com quatro meses de programa Mais audiência Do que o Danilo Gentili Que é um programa da casa De entrevista nacional Aqui do estado A gente já tem mais audiência Do que o Danilo Gentili E do que o Jô Soares Que é do nosso concorrente aí Só pra você ter ideia Então é uma coisa Impressionante Eu queria agradecer A você que tá em casa Isso aí Porque aí o teu cliente O empresário Que quer anunciar na TV Aí eu quero pesquisa Pegou a pesquisa Lá vai ver que o Bom de Papo Hoje é o programa de maior Maior audiência Em termos de entrevistas No estado do Espírito Santo Acho uma coisa super bacana Pra gente Um presente que o povo capixaba Nos dá Acho isso super legal Vamos fazer o seguinte Teve uma matéria Que virou quadro Aqui chamado O Vendedor Vamos ver o que esse cara Aprontou aqui no quadro O Vendedor Vamos lá Acunha Acunha, meu compadre O Rossini Já que ele foi um bom vendedor Vendeu pó Na semana passada É, agora o desafio Vai ficar um pouquinho Mais complicado Eu vou botar você Vendeu um 38 Vendeu 38? É Rapaz, a grande maioria Usa 38 Você vende 38 Porque eu quero saber Quem é a maioria Dos seus amigos O pessoal usa pó Usa 38 Ei, não vou andar mais Com você não Você só anda com gente Que eu não acompanho Com essas pessoas não Então vai lá Vai lá Vai lá E tenta vender Seu 38 Moça, tudo bem? Aí, quer comprar um 38? Tô vendendo barato Tô vendendo barato De verdade Preciso sair fora De uma situação Aí Deus me limpa Tá arrependido Nada aqui Toma aqui pra você Leva pra você Toma aqui Ele é 38 Não tem 39 Não, é 38 Senhora Por que é que o cara Tá oferecendo pra senhora No meio da rua? O que eu te falei? Tá arrependido Em nome de Jesus Ele falou isso? Você acredita que as pessoas Oferecem arma No meio da rua Assim? Ah, eu acho que No meio de hoje Eu acredito sim Entendido Em nome de Jesus Obrigado Um beijo pra você Tá? Ai, tchau Aí, doido Troca a ideia Com você rapidinho Aí, quer pegar um 38 Meu irmão? Baratinho Tô fazendo sair fora Aí Não se lance aí Aí 150 contas Eu tô passando Amorão? Hã? Tá aí? Tá aqui, cara Só que só tem azul De rocha E aí, meu irmão Vai? Vai não? Mano, Brau Conta coisa aqui pra mim Já te ofereceram arma outra vez? Quê? Já E você já comprou? Não Nunca quis não Essa parada? Não, não Sou MC Pô, não posso comprar Essas paradas Valeu, cara Abraço Troca a ideia Troca a ideia Com você rapidinho Meu irmão Aí Quer comprar um 38 Cara Baratinho, baratinho 150 contas Só Tranquilinho Cara, aqui Uma boa E aí, meu irmão Você tava achando que era o que? O cara tava te vendendo o que? Não Eu achei que tava vendendo uma arma Aí você ficou com medo De que ter nada a isso? Não, eu não fiquei com medo Não, um 38 ou um 38? Por que não? Não, a minha reação foi Pô, o cara tá me achando que eu sou vagabundo Você achou que ele é um bom vendedor? Hã? Achei, cara O que você tá oferecendo? Oi? O que você tá oferecendo? É uma pegadinha que a gente tá fazendo Eu só queria um beijo seu Não posso não, menina Viagem, velho Você vê o que é o marketing, né? Esse cara veio aqui nos dar entrevistas Sobre vendas E terminou A gente foi fazer uma matéria Ganhando o quadro É, uma matéria lá fora O Fábio, o Tonho dos Coros E tiveram a ideia de fazer um quadro fixo aqui no programa E o que larga na mão dele, ele vende Até engana as pessoas Porque o cara toma um susto Eu tô comprando essa porcaria Não quero E terminando não sendo isso Irmão, eu queria te agradecer, cara Demais você ter vindo aqui Uma honra tê-lo aqui E te desejar mais sucesso E que as pessoas Possam ter na sua empresa No seu negócio Pessoas como você Que administrem realmente O marketing dessas empresas Pra que elas pensem diferente Porque muita gente ainda tá falando em crise E aí quanto mais você fala, meu amigo Mais crise Chega na tua empresa Não é, irmão? Isso aí Obrigado, irmão Valeu Volta sempre aí E pra você de casa Queria dizer que Se você quer conquistar algo Invista Se tudo deu errado Insista Se deu errado de novo Persista Quando pensarem Que você vai desistir Não desista Pois é assim que Se conquista Boa tarde Muito obrigado Fica com o CPI Brothers A mesa posta um vinho bom Um bom por bom Te conheci Um beijo no rosto Confesso Eu queria te dar Um beijo na boca Ah Um beijo na boca Você falando Ondas de rádio E eu cantando Minha louca Vida é louca